Olá, amigos e amigas do programa Ondas da Paz. É um prazer muito grande, a gente está aqui de volta para fazer esse programa mais uma vez com você. E hoje, para a nossa alegria e felicidade, está aqui conosco o nosso estúdio, o nosso amigo, trabalhador aqui no Centro Espírita Harmonia, médico e médium também, Sheldon Menezes. Prazer grande, boa noite a todos. E, desde já, quero avisar que o Sheldon está convidado para fazer parte aqui da nossa equipe fixa do programa Ondas da Paz, você vai aí vibrando para que ele possa acertar o convite e achar um horário na sua agenda atribulada. Agora a gente fica com a nossa mensagem. Música 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 De volta aqui, depois dessa bela reflexão, onde você pôde ver essa belíssima mensagem, a gente está, como eu disse no início, com o nosso amigo Sheldon, para conversar sobre um tema bem interessante. E eu acredito que, de alguma forma, muitos médiums estão hoje nos assistindo aqui no nosso programa e a gente conversar sobre a humanidade é uma oportunidade não só de a gente crescer, como orientar aquelas pessoas que assistem o nosso programa e que hoje tem a necessidade de se encontrar com essa belíssima faculdade, mas que se transforma muitas vezes num grilo na cabeça, quando o indivíduo está se descobrindo médium. E você, Sheldon, que tem esse trabalho aqui no centro e já alguma vivência, inclusive recentemente tendo produzido um livro psicografado, pode falar com a gente sobre esse tema, a mediunidade como ponte para a felicidade. Então eu começo a perguntar a você, muitas definições a gente tem sobre mediunidade, mas para você, Sheldon, o que é a mediunidade? A mediunidade, como os livros trazem, os espíritos trazem, é uma faculdade orgânica que permite o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados, que somos nós. Tem uma gama de oportunidades de conhecimento, de auxílio muito grande. Então eu vejo como uma oportunidade de serviço, de aprendizado, de auxílio ao próximo, de exercício até da caridade. Você é médico. Tem aquela famosa frase, de médico e louco todo mundo tem um pouco. E de médio e louco todo mundo tem um pouco, Sheldon? De certa forma, sim. Porque a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Uns têm um grau mais avançado, outros num grau menos avançado, mas todos nós, de certa forma, temos essa faculdade. Digamos assim, por vezes mais ostensiva, como a gente chama, mais ostensiva ou menos ostensiva. Às vezes no insight, na intuição, e às vezes de uma forma bem ostensiva mesmo, vendo espíritos, ouvindo. Então existe um conteúdo também do próprio indivíduo nisso. e, de certa forma, causa um certo, pelo menos no início, aqueles que estão desenvolvendo, estão conhecendo que são médiums, eles podem causar uma certa perturbação. E existe um conteúdo interno, existe um conteúdo do espírito que é o próprio indivíduo. Então essa associação entre outros espíritos, o próprio espírito, às vezes pode causar uma certa perturbação. Daí essa tirada sua de médium e louco. Todo mundo tem um pouco. Além de médico, né? É porque isso está bem colocado por Kardec no livro dos médiums, quando ele coloca a mediunidade como uma faculdade natural. A primeira confusão que a gente tem, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é essa coisa de se a mediunidade é um dom ou se a mediunidade é um karma, no sentido negativo. Porque, infelizmente, a palavra karma, apesar de ela ter um sentido neutro, mas ela termina sendo colocada como o lado negativo. A fulana tem o karma, então tem o karma de ser médium. Muita gente no Espiritismo, principalmente, começa a ter o contato, e alguns livros colocam essa coisa. O médium é um sujeito endividado. Então, na verdade, ele vem médium numa encarnação, porque ele deve muito mais do que até quem não é médium ostensivo, digamos assim. Como é que você vê essa coisa da mediunidade dom, mediunidade castigo, karma? Como é que fica isso? E, de qualquer forma, como eu disse, de repente o indivíduo que está desenvolvendo a sua mediunidade aí está meio grilado, não sabe exatamente o que está acontecendo com ele. Como é que você vê essa questão? Se a gente seguir por esse conceito, todos nós somos endividados. Façamos o que façamos, somos endividados, porque fomos feitos ignorantes e estamos num caminho de aprendizado. Cometemos muitos equívocos e a mediunidade é uma das oportunidades de você servir, de você aprender, de você trabalhar em benefício da sociedade. Se isso é algo negativo, eu não vejo, assim, a gente pode ver tudo como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Trabalhar, ser filho, ser pai, ser irmão, ser amigo, isso tudo traz o seu lado difícil, muitas vezes, mas tem também o seu lado bom. Então, precisa sempre entender, assim como uma doença também pode provocar muita dor, muito sofrimento, também é uma oportunidade de crescimento. Então, eu acredito que a mediunidade, eu enxergo a mediunidade mais como uma oportunidade de evolução. A palavra seria essa, oportunidade. Sim, sim, porque a oportunidade não é necessariamente algo a ser desenvolvido, a ser trabalhado. Muitas pessoas são médiuns e não sabem, ou professam religiões que nem acreditam em mediunidade, e convivem com isso, e dão um outro nome, e alguns são taxados de loucos, tomam medicação, e nunca, outras nunca saberão que são médiuns, ou que foram médiuns, porque não faz parte do conceito, do entendimento, da compreensão, essa mediunidade. Então, a mediunidade pode ser, então é uma oportunidade que pode ser seguida ou não. A gente sempre aconselha que siga, porque é uma forma de servir a sociedade, mas isso não é uma obrigação. Então, nem dom, nem karma, mas sim oportunidade. É a palavra essa. Oportunidade é uma coisa que o sujeito pode ter, e todos nós temos em algum momento da nossa vida, oportunidades, mas nem sempre sabemos lidar com elas. E aí, a gente pode ter a frustração de não poder ter aproveitado essa oportunidade. Eu me lembro que tem um livro do André Luiz, que trata dessa questão, há um capítulo, eu não me lembro agora o nome, não sei se é, O Brejo da Vida Eterna, um dos livros de André Luiz, que tem uma reunião de médiuns fracassados, de médiuns que faliram na sua tarefa, e aí tem toda essa questão. Muitas vezes as pessoas realmente, ao se depararem com essa cena, lendo o livro, podem ter essa sensação, poxa, então eu tenho que dar conta da minha mediunidade. A questão é essa, dar conta da mediunidade? Ou de fato, aprender a usar a mediunidade como canal para o seu próprio aperfeiçoamento? Como é que você vê esse processo de utilizar a mediunidade, de saber desenvolvê-la como um mecanismo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento? Sim, a mediunidade eu vejo exatamente como esse caminho de autodescobrimento, de autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque falhar, é possível falhar, eu posso falhar como médico, ou alguém pode falhar como advogado, como arquiteto, porque nós trazemos o nosso conteúdo, como eu disse, da nossa ignorância primária, digamos assim, e nos deixamos levar, às vezes, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, isso faz com que, na nossa vida, a gente se perca não só com a mediunidade, mas com a vida de relacionamento, se perca como marido, como filho, como irmão, como pai, como amigo, como trabalhador, e a mediunidade também pode ser, digamos assim, pode se perder um pouco, pode-se ter essa sensação de frustração ou de ter perdido essa chance de crescimento, mas não é pelo fato de ter seguido a mediunidade, ou ter desenvolvido a mediunidade, ou ter trabalhado com a mediunidade, mas é pelo conteúdo interno que se traz, o que pode atrapalhar a vida do ser humano, porque ainda estamos em aprendizado, ainda estamos em desenvolvimento. Esse acompanhamento de pessoas que são portadoras de mediunidade, que sequer se percebem no centro espírita, há todo um trabalho dedicado a isso, um trabalho que a gente chama de desenvolvimento médium. como é que tem sido você observar, na prática, o comportamento dos indivíduos, você nota que no processo inicial, essa angústia, ela é muito presente, isso tem mais a ver com o tipo de personalidade da pessoa, tem mais a ver com a intensidade da mediunidade da pessoa, digamos, se a mediunidade é muito ostensiva, muito intensa, isso traz um maior nível de perturbação. É mais uma questão da faculdade em si, ou é mais uma questão da personalidade da pessoa lidando com a mediunidade? Eu acho que é um contexto, são todos valores que interferem, sim, você não consegue classificar ou dar um determinado nível a todas as pessoas, não é possível agrupá-las em um determinado nível de mediunidade, exatamente pelo seu contexto, pela personalidade, pelo nível de mediunidade que se tem, às vezes, muito mais ostensiva, menos ostensiva, e o início da mediunidade, muitas vezes, é um início que é um pouco, pelas pessoas não saberem lidar, ou, às vezes, os familiares não terem conhecimento a respeito, é algo que perturba, porque são, muitas vezes, mentes que estão interligadas em um só corpo, e isso gera uma perturbação, às vezes, angústia de se resolver esse problema, digamos assim, entre aspas, de se equilibrar, de se harmonizar, a preocupação com a vida futura, se isso vai seguir, se isso vai perturbar, se a pessoa vai conseguir levar a sua vida normalmente, ou se vai viver com essas percepções que podem atrapalhar, então, existe uma certa angústia, e aí a responsabilidade dos centros de acolher essas pessoas, de orientar a pessoa e os seus familiares, tranquilizá-las, promover uma educação mediúnica de forma consistente, embasada com estudo, acompanhar essas pessoas para que elas se sintam, na verdade, seguras daquilo que estão fazendo, conhecedoras do que estão passando, para que elas fiquem tranquilas também, elas e os familiares. Como eu falei no início, o indivíduo que está aí agora nos assistindo e que está vivendo esse processo de exploramento, de desenvolvimento, na prática, o que você observa que, de fato, ajuda esse médium nesse processo? Quais são os comportamentos e as práticas que ajudam o indivíduo a encontrar mais rapidamente esse fio condutor de uma mediunidade equilibrada, de uma mediunidade em harmonia e que, de fato, possa ajudar a ele a ser uma pessoa mais feliz? O que você observa na prática? A gente chama de educação mediúnica, educar a mediunidade. Educar a mediunidade com o estudo, com a orientação daqueles que são mais experientes, com a busca por um aperfeiçoamento moral, com o cuidado com as suas ações, com as suas reações, a descoberta dos seus sentimentos, uma descoberta verdadeira dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das ações, das reações, para que as pessoas possam, na verdade, atrair os espíritos que estejam em sintonia, porque isso é o que nós fazemos no dia a dia. Nós atraímos pela nossa sintonia as vibrações, que são melhores ou piores, a depender do que nós fazemos. Então, uma orientação no sentido de que procurem, digamos, higienizar a mente através de bons pensamentos, através de boas condutas, para que sejam ímãs, para que possam atrair espíritos que estejam na mesma sintonia. A palavra-chave da mediunidade, ou uma das palavras-chave da mediunidade, bem educada, bem desenvolvida, capaz de fazer o indivíduo realmente se encontrar, é realmente a sintonia. Que tipo de sintonia ele quer estabelecer? O médium é um receptor de rádio? É isso aí? É um aparelho? É. Um aparelho humano? Exatamente. Ele está, como os espíritos estão ao nosso redor, só que os médiums mais ostensivos, eles têm essa percepção e sofrem essa influência de uma forma mais intensa. Então, você andar e conviver e trabalhar... A antena é mais potente. A antena é mais potente, convivendo... Não precisa botar nem bombril, né? Nada. Não precisa pendurar nada. Não precisa pegar o sinal mais forte. Ela já pega por si só. Por si só. Há uma outra definição muito interessante sobre o médium, que eu li uma vez, que eu achei muito interessante, que é a metáfora entre o mundo invisível das bactérias e dos microscópios, e dos micróbios. Não usam essa palavra micróbio, não usam isso. Você que é médico? Utilizando bactérias e vírus. Não usam essa palavra micróbio, mas agora é bactérias, vírus e outras coisas que ele nem mais sabe o nome. Então, esse mundo invisível, o microscópio veio tornar visível. E aí, muitas coisas, as doenças que causavam, dizimavam a verdadeiras populações, passaram a ter uma causa real, natural, e não um divino do cachorro. E isso foi revelado pelo aparelho, o microscópio. E o mundo invisível dos espíritos, que é invisível, o microscópio é o médium que veio revelar esse mundo invisível. Eu achei essa metáfora muito interessante. E a pergunta é a você, o que você diria, então, a um médium jovem, ou até mesmo um médium já mais adulto, mais idoso, porque tem muita gente que passa muito tempo da sua vida sem perceber que tem essa faculdade, vem aqui ao centro e em outras instituições, ou até mesmo na vida se defronta com essa faculdade e não sabe o que fazer. O que você diria a esse indivíduo agora que está, nesse momento, descobrindo a sua faculdade médium única ostensiva, já que, como dizemos no início, de médium em louco, todo mundo tem um pouco. O que você diria a esse indivíduo? Eu diria para procurar um centro, onde ele se sinta bem, onde ele se sinta uma sintonia com as pessoas, com a energia desse local, para que ele possa ser orientado, para que ele possa ser conduzido a um estudo sério, para que ele possa ter as suas perguntas respondidas, as suas angústias tranquilizadas, porque isso não é nada... a mediunidade é uma faculdade natural, para que eles percebam isso, que isso não é nem algo ruim, nem algo que o torna um super... um super-homem, ou um... pelo contrário, se a gente puder dizer, se a gente puder dizer, alguém superior pelo fato de ser médium. Não, isso é uma... como eu disse no início, é uma oportunidade de trabalhar, de conhecer, de perceber esse intercâmbio com o mundo espiritual que está ao nosso redor. Então, para que ele também não se perca nas próprias paixões que nós trazemos e não estrague essa chance de trabalhar, de servir. Então, a palavra-chave é oportunidade. Vamos ficar com essa dica, essa premissa, porque eu acho que a coisa é por aí. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, meu amigo, minha amiga, a palavra é oportunidade. Não é algo para você se estressar, porque tem muita gente que começa a ficar angustiada, ah, eu sou médium e agora vou ter que fazer, como se fosse um peso, aquela coisa. Eu já me deparei com vários casos. Tem outras pessoas que ficam deslumbradas, porque, ah, estou vendo isso, estou vendo o que estou sentindo, mas... E o caminho correto que você colocou é buscar uma orientação e, sem dúvida alguma, os centros espíritas são capazes de oferecer para você esse caminho. Então, Sheldon, eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui conosco e, haja vista, a gente vai estar mais vezes, com certeza. E a gente vai ver de que forma a gente vai desdobrando esses temas da área, como eu falei, de mediunidade, de cura, trazer a sua experiência como médico, como médium, como falei, recente labra aí. Está psicografando no outro livro aí, já, né? Estou. Já está em caminho. Quem sabe a gente possa vir aqui no programa até falar sobre o seu livro, sobre a trajetória lá do seu primeiro livro psicografado. Será sempre um grande prazer para a gente. Eu agradeço também por estar aqui, parabenizar pelo trabalho que você está realizando. levar a informação, o conhecimento. É sempre muito importante para as pessoas que estão vendo, que estão nos ouvindo, porque amplia o seu raciocínio, traz novas questões, amplia seus horizontes, traz novas descobertas também. E é sempre muito valoroso, sempre muito importante. Pois é. Então, o convite para que você continue sintonizado aqui na TV Harmonia, não só no programa Ondas da Paz, como também nos demais programas, as nossas transmissões ao vivo, permanece para você. E eu quero desejar muita paz, um grande abraço, um beijo no coração e que a gente possa se encontrar aqui mais vezes. Até lá. Legenda Adriana Zanotto